E Biden, um dia nós vamos fazer o seguinte livro, e Biden sorriu. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a cobrar que o Brasil seja protagonista nos assuntos sobre clima e meio ambiente em uma coletiva de imprensa. A porta-voz da Casa Branca diz que a agenda ambiental é uma grande prioridade para Biden e que, por isso, ele pediu ao ex-secretário John Kerry que lidere um esforço internacional para o clima e, certamente, o porta-voz será um parceiro-chave nisso, isso que disse a porta-voz. Nessa mesma coletiva, Biden foi questionado por um jornalista sobre quando iria conversar com o presidente brasileiro. Veja só, Jair Bolsonaro. Biden sorriu e não respondeu. Lembrando que Bolsonaro foi um dos últimos líderes mundiais a cumprimentar o democrata pela vitória nas eleições. Acho que foi o penúltimo, né? Porque está faltando ainda o Kim Jong-un. Que em alguma hora... Assim, então, veja só. Presta atenção na linha aqui, tá? De eventos. Então, aqui, nós temos Brasil com uma certa relação crispada com os Estados Unidos e Biden. Então, quando é que você vai conversar com o presidente brasileiro e Biden? Agora, nós temos Ernesto Araújo. Vamos ver com quem ele vai arrumar confusão. Enquanto, Reinaldo, o mundo está preocupado com as questões ambientais e, claro, com a pandemia, o nosso ministro das Relações Exteriores está preocupado com a China. Participou hoje de um painel do Fórum de Davos, ao lado da chanceler da Espanha e do ministro das Relações Exteriores do Canadá. Ernesto Araújo e esses dois, o chanceler da Espanha e do Canadá, eles estavam falando sobre agenda ambiental, mudanças climáticas. E aí o Ernesto Araújo, Reinaldo, disse o seguinte, aspas para ele. Qualquer mudança nos Estados Unidos é imensa para nós. Se o foco é em mudança climática, ok, mas queremos fundamentar a relação em liberdades. Um desafio é a emergência do tecnototalitarismo. Não se trata de questão de Estados Unidos contra a China, mas é uma questão de diferentes modelos de sociedade. Novas tecnologias podem ser ótimas para a democracia, mas podem fornecer meios para um Estado totalitário. E não queremos isso. Queremos tratar desse tema com os Estados Unidos e parceiros democráticos. Isso no momento em que o Brasil depende vitalmente, literalmente, da importação de insumos da China para fazer as vacinas. Estes senhores têm competente, não só se consideram um líder global, como está propondo uma espécie de aliança mundial anti-China, que compra 33% do que o Brasil exporta e é o país que mais investe no Brasil. Então, há pouco nós vimos Joe Biden. Vai conversar com o Bolsonaro? Agora, um ataque à China. Vamos ver como anda a relação com a União Europeia. Vamos sim. A França voltou a indicar hoje que só vai apoiar o acordo entre Mercosul e União Europeia se o Brasil oferecer alguma garantia anti-desmatamento. Essa declaração foi dada pelo ministro do Comércio francês num debate sobre como tornar o comércio mais sustentável no Fórum Econômico Mundial. O ministro afirmou que é inconcebível que o argumento do comércio incremente também a importação de desmatamento. É preciso haver garantias na lei para combater o desmatamento importado. Esse é o problema que temos com o Mercosul, foi o que ele disse, e estamos tentando achar uma solução. O aumento do comércio não pode levar ao desmatamento. Portanto, o acordo subiu no telhado com o Mercosul. Então, os Estados Unidos, a hostilidade pelo riso. O Ernesto Araújo em Davos atacando a China. E a segunda economia da União Europeia, a França, dizendo que não tem acordo com este padrão que está lá, que é o meio ambiente aqui. E se a gente for pegar na América do Sul, o presidente arruma confusão com a Argentina, que é o principal cliente da nossa indústria. Tem empresário que aplaude isso aí. Isso custa vidas. O atraso na chegada dos insumos chineses custa vidas. Aí alguém pode dizer, mas puxa, também eles não precisam fazer isso. Não, claro que não. O Brasil fica atacando a China todos os dias, e a China fica fazendo de conta que não está acontecendo. É preciso pôr fim esta delinquência. Mas, como nós vimos, o chanceler está prestigiado. Como nós vimos e antevimos, porque quando o Mourão falou da possível demissão do Ernesto Araújo, nós disparamos o nosso cronômetro aqui. Olha aqui, existe gente truculenta, mau caráter, que faz coisas que podem nem ser boas para a humanidade, mas que são funcionais para os seus países. Nós estamos passando por tudo isso, e o que temos é disfuncional.